Bem-vindos a mais um vídeo em uma aventura épica e viajão de um pedaço de lata nos Estados Unidos. E no episódio anterior eu tinha parado a van porque uma peça estava ruim e estava muito difícil de encontrar uma peça para substituir ela aqui nos Estados Unidos. Mas depois de muita persistência eu encontrei a peça perfeita. A peça ruim se chama Coifedomocinética, nome muito complicado. E também é muito complicado trocar ela. Mas com essa peça que encontrei eu conseguia substituir ela eu mesmo. Como vocês podem ver, eu consigo abrir ela e colocar exatamente onde ela deve ficar. Mesmo que leve a tarde inteira para fazer isso. Bom, seis da tarde o sol acabou de se pôr. E cheio de graxa, sangue. Mas está feito um trabalho, mano. A gente mesmo que fez. Foi a gente mesmo que fez. Eu e a Eda, nenhum mecânico cobrou um 60,00 para eu botar embaixo com o filme. Feito. Mas muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem sobre a peça. Beleza, dia seguinte, depois de dormir três dias aqui nesse estacionamento aqui do Palant Fitness. Vamos pegar a estrada, mano. E eu estou muito orgulhoso que a gente ia resolver o problema sozinho. Sim. E muito obrigado também, Valentim, que ficou horas o telefone ajudando nós. E com isso pegamos a estrada. Lembrando que estávamos em Oklahoma e indo em direção a Albuquerque, Novo México. Bom, paradinha para ver como está o trabalho. Se você consegue ver, essa foi a peça que eu troquei ontem. Essa aqui é a peça antiga que eu deixei aqui para dar um S de segurança. E essa é a peça nova. Bom, está tudo aí. Tudo precisado certinho. Está de boa. Voltar à estrada. E a melhor coisa de você mesmo fazer o seu trabalho é que você sabe o que você fez, cara. E é só a parada, tá ligado? Você não vai fazer só pelos 60 dólares, não. Continua a estrada. E na estrada, eu comi o maior sobe aí da minha vida. Enchei na água. Primeira vez que a gente enche a água aqui nos Estados Unidos. Está enchendo até rápido, né? Um detalhe é essa parada aqui, ó. Todo lugar aqui nos Estados Unidos está tendo oferta de trabalho. Todo lugar. Fala, ó, tem trabalho aqui. Se quiser só aplicar para o trabalho, você vai ter trabalho. Os caras estão precisando de trabalho e pagam bem. Bom dia. Dormiu no Amart de novo. Sempre seguro, sempre de boa. Dormiu no Amart. E não é só a gente, não. Aquele motor Romney também. E esse cara aqui também dormiu no Amart. Só que esse cara é estranho porque ele deixou o motor dele ligado a noite inteira, mano. Deve ser porque está muito frio para aquecer. Mas esse cara aí gastou, tipo, meio tanque de diesel. Nesse rolê aí. Uma coisa que aconteceu essa manhã. A água. A água que pinga de cima da van, dos canos de água. Congelou, mano. Olha só como está o estado dessa água. Isso aqui é gelo, cara. Tudo isso aqui é gelo da água que ficou escorrendo durante a noite. Você lembra da gente enchendo a água ontem? Infelizmente tem um furo no cano e a água está vazando aí toda hora. A gente está perdendo a água. Perdendo a água, mas ganhando amigos novos. Então a gente acabou de encontrar esse cara. E a gente vai passar o Natal junto. Senhor Dera, sai. Bom, esse já vai ser meu terceiro Natal com a Eda. O primeiro foi no Peru, na casa de uma amiga lá no Peru. O segundo foi na estrada no Brasil, em algum lugar de Minas Gerais. E agora o terceiro vai ser na cidade do Breaking Bad. Com o cara que a gente acabou de conhecer no estacionamento do Walmart aqui nos Estados Unidos. No New Mexico. E esse cara parece o Walter White. Ah, eu não ia ter minha amiga, eu não ia ter... Ah, sim, por causa da minha roupa. Eu sou do Brasil, mas agora eu estou em Barcelona, em Espanha. Vê? Essas são as ruas de Barcelona, eu estou no meio da rua agora. Sim. Eu estou casando com um colombiano. Sim. Isso é meu pai. E essa pessoa é incrível com o que eu acabei de falar, meus amigos. É um dos professores do Cambly. Cambly é essa plataforma maravilhosa onde você consegue praticar seu inglês com professores nativos de qualquer lugar do mundo. Inclusive aqui no deserto do Rio, México. E o mais legal do Cambly, meus amigos, é que você consegue praticar seu inglês com professores muito incríveis. E eu já conheci vários professores muito legais, de vários lugares do mundo, através do Cambly. Então, além de praticar seu inglês, você vai estar conhecendo uma pessoa incrível de outro lugar do mundo. Fazendo amizade nova. E para você que nunca experimentou o Cambly, meu amigo, eu te dou aqui o presente de Natal sinistro vindo do Cambly. Você pode usar o meu código aqui na descrição para ganhar uma aula grata, experimentar com o Cambly. E também experimentar o Listering Challenge. O Listering Challenge, meu amigo, é um pacotão sinistro de várias aulas para você praticar o seu Listering, ou seja, a sua escuta no inglês. Você vai melhorar seu inglês. E é totalmente de graça. E, meus amigos, é extremamente simples. É só você se cadastrar e você vai receber todas as informações por e-mail. Mas lembrando que é só esse mês. Então, usa o meu código aí e aproveita o Cambly que vai estar com você nessa estrada da vida. E assim chegamos em Novo México. Então, saímos da outra estrada. Estamos pegando aqui uma estrada alternativa, mano. Parece que a gente está seguindo o Walter White aí, cara. Achou um lugar aleatório no Google Maps e vamos seguir ele, mano. Vamos ver no que que dá. E, então, fomos entrando mais e mais no deserto. Ah, paramos aqui no meio do nada para pegar uma madeira. A gente quer fazer uma fogueira no meio do deserto, cara. E também entrando em cidades totalmente no interior. Está em uma parte dos Estados Unidos que quase ninguém vê, cara. Uma cidade no meio do deserto com umas 10 casas apenas, mano. Um carro de carro, umas caminhonetas. Umas casas de interior igual tem no Brasil. Umas casas de interior que tem lá. Olha que massa, cara. No meio do nada. Estrada de chão e tudo. Já foi a cidade. Aqui lá deve ser uma igrejinha e tal. Caiu uns pedaços. Outra casinha aqui também. Tem um pequeno cemitério. Nossa. E você não vê, mano. Você tem que sair para o meio do nada para ver essas paradas aqui. Muito massa mesmo, mano. Meus amigos, cena de filme total. Só realmente explorando para chegar em lugares assim. Mas depois de mais ou menos uma hora de estrada no chão do deserto, chegamos em um lugar aleatório e decidimos passar a noite por aqui. Bom, chegamos no meio do nada. E a gente vai dormir aqui. Uau. Eu não sou nenhum especialista em biologia para dizer que esses buracos aqui no meio do chão com certeza são casas de cobras. Por isso que eu estou com meus sapatos. E que noite incrível. Realmente no meio do deserto, no Novo México, fizemos uma fogueira e ficamos olhando a Via Láctea. É sempre bom olhar para as estrelas para manter a humildade em dia. Bom, ontem o céu estava tão limpo que a gente conseguia ver a Via Láctea. E eu posso falar para vocês com toda segurança que ontem, nesse exato lugar aqui da Via Láctea, eu vi duas luzes fazendo assim em volta delas. Tipo, fazendo um círculo. Aí quando eu falei para a galera, olha aqui, olha essa parada aqui. Aí quando todo mundo olhou, essas duas luzes viraram dois aviões e aí um foram para o outro lado. Mas não eram aviões, cara. Posso falar com toda certeza que aquilo não era avião. E com isso, segue a estrada. Condições precárias, estamos saindo aqui do lugar. E isso aqui, ó, passava um rio aqui. Mas como é inverno, esse rio está seco. Vamos ver se a gente consegue passar por aqui. O Waterwatch já conseguiu. Vai, vai, vai. Opa. Vai, vai, vai. Opa. Eita. Yeah. Say my name. E mais tarde, naquele dia... Então, eu sei que já está de noite, mas o dia inteiro foi assim, cara. A gente achou umas fontes termais aqui. Nunca tinha ido numa fonte termal na minha vida. Para mim funciona igual mágica, que é tipo, está frio fora, só que dentro da água é muito calor. E, cara, extremamente muito bom. E nessas fontes termais, encontramos uma mulher com dois cachorros. E decidimos passar a véspera de Natal todos juntos. Com o Waterwatch cozinhando uma comida sensacional. Com várias paradas que nunca comi na minha vida. E com pessoas que tinha conhecido em apenas alguns dias. Essa é a vida de viajante. Bom, depois de uma noite de Natal muito boa. Já são meia-noite. Estamos no meio da natureza, no meio da montanha. Vamos dormir. Acabei de peidar. É, está muito feita. Bom dia. E olha só a situação, cara. Como vocês podem ver, nevou ontem. Então está tudo coberto de neve. Uma neve bem fina. A gente está no alto da montanha. Minha natureza é linda. Bom, eu e a gente queria passar o Natal com pessoas aqui, dos Estados Unidos. E a gente conseguiu, cara. Um dia antes do Natal, a gente encontrou esse cara do Canadá, no estacionamento do Almarte. E depois ontem, a gente encontrou essa mulher com dois cachorros dela. Lá nessas fontes termais que a gente foi. E isso juntou todo mundo ontem. E a gente aí, ó. Comeu comida pra caramba. Bebeu vinho, ficou conversando. Que legal, né, cara? Isso aqui é uma árvore de Natal, cara. Esses países aqui são frios. Os caras pegam árvore de Natal na natureza. Eles não ficam no mercado, não. Mas o Natal é só um dato capitalista. É verdade. Viajar é incrível. Você só vive e deixa as coisas acontecerem com você e elas simplesmente acontecem. E quando você tem intenções boas, 99% das vezes você vai atrair o bem. E assim aconteceu mais uma vez. Bom, eu vou parar de falar só pra vocês sentirem o barulho da natureza naquele momento. Até o próximo vídeo. Não sei se isso aqui é a área de alguém, mas... Eu acho que não. Eu acho que tá pra todo mundo. Vamos ver. Qualquer coisa a gente tem um alter o ar, mano.